Não apresentando um belo futebol, vai vencendo e é líder, né? No momento da competição o importante é isso, né? A gente sabe que o professor está testando ainda algumas formações, testando alguns jogadores como o Matheus fez o jogo dele, o Matheus tem idade e fez o jogo dele. E a gente está procurando se entrosar o máximo possível. O Calcai já não jogou esse jogo, o Richardson, e cada um procurando seu espaço e tentando agarrar a oportunidade que o professor está oferecendo. E por isso talvez a gente não fez uma ótima partida, mas como você falou, a gente conseguiu um resultado positivo que no momento é o mais importante para a gente. Essa questão da titularidade, como é que você se observa nesse time? Eu estou tentando agarrar da melhor maneira possível. Eu acho que esse é o meu terceiro jogo já como titular. É claro que eu ainda não estou 100%, mas estou tentando ajudar da melhor forma possível o Ceará, sair com resultado positivo. Eu acho que estou tentando, acho que estou agradando o professor, fazendo o que ele pede para mim fazer ali, na marcação, e com a bola jogar, que é o meu forte. E essa questão do clássico, como é que vocês observam aí o clássico contra o ferroviário, o adversário que está invicto ainda na competição? É um time muito difícil, a gente sabe disso. São vários jogadores de qualidade que tem lá, e tem outros jogadores chegando também para reforçar o elenco deles, do Ferreira. E a gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas estamos preparados para fazer uma boa partida. Mas está dentro de uma situação como essa, tão chata como a do Rafael Costa, é que o grupo reagiu, já que foi uma lesão séria, vai ter que operar. Nós ficamos muito tristes, principalmente eu que conheço ele, a gente convive bastante, frequenta uma casa do outro, a gente sai bastante com a família. Eu principalmente fiquei muito triste quando eu soube a notícia, fui falar com ele agora ali, ele está muito triste. No momento como esse ele precisa de nós, amigos, família, juntos, para dar força a ele. Infelizmente, isso acontece no nosso trabalho. Mas pode ter certeza que isso vai fortalecer ele mais ainda. Um cara que, nós que conhecemos ele no dia a dia, sabe o esforço dele que ele faz para estar vestindo essa camisa. Então, pode ter certeza que quando ele voltar, ele vai voltar mais forte ainda. Como é que o Ceará conseguiu vencer, mas não conseguiu atuar bem? É uma situação em que o torcedor não está acostumado com isso, até pela grandeza do Ceará. Agora tem esse jogo contra o Ferroviário. O que o Ceará tem que fazer de diferente para agora, dessa vez, sair aplaudido de dentro de campo? Eu acho que a gente não fez uma partida boa, né? Todo mundo sabe disso. A gente conseguiu a vitória, claro que é uma importante, mas a gente tem que apresentar um futebol mais aguerrido, mas mostrando a cara do Ceará, um time que quer ser campeão. A gente reconhece isso. Os jogadores que entraram no decorrer da partida também reconhecem isso. O treinador também. Trabalhar agora esses dias que tem aí para a gente acertar os erros que a gente cometeu diante do Tiradentes. E pode ter certeza que a gente vai atrás desse título com um acidente. Dentro dessa partida, Cametá, o espaço de tempo é muito curto. O jogo na quarta-feira, agora já entra em campo no sábado à noite. Agora é mais ouvir o que o Dalpozo tem a falar? É mais da instrução, já que o tempo é muito reduzido? É assimilar o que ele tem para dizer para a gente. A gente treina pouco, né? A gente não treinou hoje, foi regenerativo. Amanhã já concentra para o jogo. Já não treina forte, porque já tem o jogo sábado. Então, acho que a gente tem que fazer o máximo possível, se concentrar, descansar, para que no jogo ocorra tudo correto, conforme o treinador passou para a gente. Os jogadores que estão entrando também estão dando o seu melhor. Mas, com certeza, a gente vai estar ali pela oitava rodada, já com o time encaixado. E, como o professor falou, ele está fazendo rodízio ainda nos jogadores. Ele vai definir a equipe ali para frente um pouquinho mais. Comentão, o Serra venceu o Tiradentes ontem, até então, da competição. Como foi que o grupo absolveu aquela avaia após a partida? Não, a avaia é normal, a gente sabe disso. O torcedor quer ver o time jogando bem para frente, mas eu acho que num momento como esse, no início de campeonato, é normal, né? O desentrosamento nosso, a comunicação faltou um pouco ali dentro. Pelo fato de estar fazendo rodízio de alguns jogadores também. A equipe deles é uma equipe qualificada. e para você ver que, mesmo a gente não fazendo uma ótima partida, vencemos o jogo, né? Se a gente tivesse feito ali uma partida mais ou menos, teríamos ganhos, assim, se dizer, facilmente, né? A nossa equipe acho que assimila bem a derrota, assimila bem a avaia, a gente sabe que a gente mereceu. Mas a gente vai fazer de tudo para reverter esse ânimo da torcida, levar eles ao estádio diante do ferroviário. Hoje, o time é dia da competição. Do sábado, já tem um clássico, clássico da paz, contra o ferroviário. Qual vai ser a atitude do Ceará nessa partida, diante do ferroviário, no próximo sábado? Tem que ser totalmente diferente, né? A gente sabe, não sei se vai ter muito torcedor, pelo fato do horário do jogo, nove horas da noite, é ruim para o torcedor que mora longe do Castelão, chegar tarde em casa e deixar a família para chegar tarde, é meio perigoso também. Mas a gente vai fazer de tudo para conseguir um bom resultado, jogar bem e mostrar para eles que a gente vai conseguir o resultado positivo. O que preocupa mais do ferroviário? O time em si ou o Marcelo Vilar, que já mostrou que é um grande treinador, por onde passa, faz boas equipes, faz um bom trabalho. O Cametá? O professor Marcelo Vilar é um ótimo treinador, todo mundo sabe disso. Não conheço muito da equipe do ferroviário, até porque não tivemos tempo de assistir alguns jogos dele, porque no mesmo horário que a gente estava jogando, eles também estavam. Mas o professor vai passar para a gente um vídeo, vai mostrar para a gente o ponto forte deles, e a gente vai procurar inibir a jogada deles. E fora isso, a gente vai procurar jogar, impor nosso ritmo, que a gente sabe que o Ceará tem muita amostra aí na competição. O primeiro clássico do ano, o Ceará infelizmente saiu com resultado negativo, agora tem a oportunidade de voltar a vencer um clássico. Vocês estão com esse pensamento, essa ideologia dentro do clube, para tentar voltar ao caminho certo das vitórias, principalmente em jogos decisivos, como clássicos? Com certeza, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, um clássico importante. A gente vai procurar vencer da melhor forma possível, ver o que o professor Gilmar tem para falar para a gente. E a gente tem que apagar essa imagem negativa que ficou do último jogo do Tiradentes. Nada melhor do que um clássico agora, para a gente reverter a situação da imagem que ficou, e trazer a torcida para o nosso lado, que é o mais importante. Cametal, o que está fazendo mais para o Ceará ainda não ter englinado em atuações? É a questão física ou é o entrosamento de vocês? Para mim é um entrosamento. A gente está correndo, está se entregando. Acho que na parte física nós estamos bem, mas acho que no entrosamento ainda a gente está pecando um pouco. Nós mesmos jogadores reconhecemos isso, o Gilmar também. Mas a gente sabe que isso é normal, pelo rodízio de jogadores que ele está fazendo. Está jogando com o Rafael, depois entrou o Magno, o Matheus Trindade também jogou, o Tontini entrando no time. Então, o Raul também. Aí fica um pouco complicado, mas nós com a nossa qualidade conseguimos vencer o jogo. Claro que na dificuldade, o mais importante é os três pontos. Essa questão da parte física também pesa com a meta, porque às vezes a mente pensa, mas a perna não responde. É verdade. A gente fez uma pré-temporada curta, jogos atrás de jogos. A gente está... Acabamos de jogar ontem, já vamos concentrar amanhã para o jogo de sábado dentro do Ferroviário. E são equipes que dão muito trabalho para a gente. A gente tem que se desgastar muito correndo atrás deles também. E para isso a gente tem que ficar com a bola no pé, ficar ali, como eu falei, o entrosamento pesa bastante, que a gente tem que estar organizado ali atrás, conversando um com o outro. E isso acaba pesando bastante. O único jeito é descansar e entrar no jogo, com a nossa qualidade individual, tentar vencer os jogos. Mesmo porque, com todo respeito aos adversários, quem propõe sempre o jogo é o Ceará. Se você vai jogar com o Tiradentes, quem tem que propor o jogo é o Ceará, que joga contra o Guarani de Sobral, quem tem que propor. Então, o desgaste é maior para o Ceará. Isso mesmo. A gente procura, né, a gente ditar o ritmo do jogo, acelerar na hora que tem que acelerar, manter o jogo ali no nosso ritmo. Então, acho que isso pesa bastante. Mas a gente está conseguindo manter isso legal, a gente está fazendo rodízio, o professor está vendo a melhor formação possível. E eu estou procurando a minha oportunidade de agarrar a malhada.